O primeiro lugar aqui do desfile cosplay, o terceiro lugar, então vamos fazer assim, o terceiro, a gente entrega aqui, o terceiro, o primeiro e o segundo, entrega aqui o João, vamos lá, o terceiro colocado, o presidente da Amaro, Diego, opa, já quer levar pra casa. O terceiro colocado no desfile é a Coneculaire, que fez a Meguminha, tá aí, Meguminha? Se não tiver, o Diego vai levar o troféu, hein, Meguminha? Ela tá aí, a Meguminha? Meguminha? Não tá? Meguminha não tá aí? Bom, enquanto a Meguminha não vem, então vamos entregar o segundo colocado, o segundo colocado. Então, segundo colocado, o nosso presidente da Amaro, vai ser entregue em conjunto, né, os dois, por favor, muito importante a sua presença também, é o João. É o Samui, com o Yasu do Lou. Samui, aqui no palco, Samui. Tá, o Samui, tá. Samui, Sam, o Regalho de Março. Grande, Samui. Samui. Por favor, aqui, Samui. Por favor, aqui, Samui. Agradecendo o João. Os três juntos aqui na frente pra tirar uma foto aqui, ó, junto com o João também. Isso aí, 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 aí. Os três juntos ali. Fabi, pessoal, tirando foto, agradecendo. Samui recebendo o vice-campeão do display, hein, de Espírito Cosplay. Fica no palco, Samui. Fica no palco. Fica no palco. E agora, ele vai entregar o grande campeão do Disney Cosplay. Como são dois troféus, vamos pedir pro Diego colocar ela primeiro e primeiro, entendeu? Os dois são do primeiro, né? E o Disney, grande campeão do Disney Cosplay. Entregue pelo nosso vereador João e pelo nosso presidente Diego. É a Cristiane. Que vem de tirando low. Cristiane vem cá, parceiro. Pra te receber. Traz tudo, traz tudo, traz, 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 traz ela. Tem que trazer, né, ó. Cosplay desse merece. E você vem tirar foto dela aqui também. Por favor. Cris, passa pela frente, Cris. Seu cosplay merece. E a Magami, abre pra ela aí. Cristiane, confie, Lu. Sobe aqui, sobe aqui. A Magami, emocionadíssima. Está recebendo primeira campeã. Campeã do desfile. Recebendo do nosso ilustre vereador João. E do presidente do Anifest, Diego. Olha lá, vai receber do homem que inédito. Do homem que conseguiu fazer 20 mil ingressos gratuitos do Anifest. Conseguiu? Parabéns, parabéns, Evo. Cristiane está emocionadíssima aqui. O presidente quer levar embora já o arco da Cristiane. Olha lá, tira aquela foto aqui com o presidente, João, Judo, Diego. Agradecendo, parabéns. Muito obrigado, viu. Parabéns, viu. Quero agradecer mais uma vez. João, se não fosse pessoas como você, não seria possível. Ou mais de 20. Deixa eu dar uma palavrinha rapidinho. Eu só vou dizer que eu estou encantadíssimo com essa festa. Dar parabéns ao Diego. E trazer... Nós fizemos esse dia gratuito amanhã e insistente do Diego. Ontem. Fizemos o dia gratuito ontem. Muito por conta da insistência do Diego, que é da Maru. E porque também nós conseguimos convencer o prefeito Bruno Povas a liberar recurso. E eu estou encantado com a festa, com tanto cosplay, maravilhoso. Boa sorte, Vitor. João, mais uma foto aqui com a nossa campeã. Ali, olha, ele está pedindo ali uma foto ali, João. João, vamos lá. Mais uma foto ali. Todo mundo junto. Diego, uma palavrinha aqui para nós. Grande presidente. Bom, só quero agradecer a todo mundo por terem vindo, prestigiado. Era um sonho muito grande nosso de proporcionar um dia que as pessoas pudessem vir e conhecer a nossa cultura. Então, obrigado a todos. Obrigado ao nosso vereador João Jorge, ao Bruno e a todos que vieram e apresentaram o evento. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a todos. Então, vamos virar aqui de costas. Vamos fazer aquela foto para o nosso presidente. Cadê os nossos heróis?